Boa noite a todas e todos. Quero saudar, primeiramente, o amigo professor Paulo Bahia, convidar para estar conosco à mesa aqui o nosso homenageado. A deputada Marta Rocha e o deputado Noel de Carvalho. Eu peguei uma carona, quando eu vi aqui passar o projeto de resolução, eu falei, opa, eu quero também com a autoria dessa medalha. Viu, né, Noel? Então, dizer que para mim é uma honra tê-los aqui, dizer a importância do nosso amigo Paulo, que esteve conosco em um período recente e vai estar conosco, se Deus quiser, a partir do próximo ano. É uma honra poder prestar essa justa homenagem ao professor Paulo Bahia, que é sociólogo, cientista político e militante social. Com seu vasto conhecimento, ele tem dado uma inestimável contribuição, especialmente ao Estado do Rio de Janeiro, em temas como direitos humanos, segurança pública, igualdade social, cultural, estudos estratégicos e análise do cenário político. Portanto, que dê a nossas assessoras aqui. Eu quero pedir que todos nós possamos estar de pé para que a gente possa ouvir o hino nacional. O Filho de Pirancas E o sol da liberdade E o sol da liberdade E raios fúgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Seu creio Nessa igualdade Conseguimos conquistar Com um braço forte Vem que eu sei O Brasil Ó liberdade Desafio Nosso peito A própria morte Ó pátria Amado É o sol da liberdade É o sol da liberdade É o sol da liberdade Com um sonho intenso O raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sim, teu formoso céu E sonho límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante Gigante pela própria natureza És belo És forte Pávio E do colosso E o teu futuro Espera Essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos Deste sol És mãe Gentil Pátria amada Vem que eu sei Vem que eu sei Leitado eternamente, verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonhos ricos, campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda a terra, salve e sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Vem de governo e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a justiça acaba forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. O nosso homenageado é graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. Paulo Bahia é mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutor em História Social pela UF. Atuou como coordenador do Núcleo de Sociologia e Poder e Assuntos Estratégicos da UFRJ, pesquisador associado sênior do Laboratório Cidade e Poder da UF, do Laboratório de Estudos de Gênero e do Núcleo de Inclusão Social, ambos da UFRJ. Paulo Bahia tem experiência também nas áreas de Sociologia e Ciência Política. Atua ainda como gestor e assessor de organizações públicas e privadas, sempre com uma opinião precisa e qualificada. Ele possui uma vasta história acadêmica e política, com relevantes serviços prestados à formulação de políticas públicas. Em razão dessa sua trajetória, trajetória de vida, Paulo, não tenho dúvida que o amigo é mais que merecedor da medalha Tiradentes, a maior honra concedida por essa casa. Então, quero aqui desejar aos amigos, familiares presentes, parabéns, parabéns, muitas felicidades. Dizer que, para mim, é uma honra abrir essa presente sessão em sua homenagem. Parabéns, Paulo. Obrigado. Aqui, quer trazer mais um pouquinho para a palma? Para a palma? Eu fiz uma homenagem aqui há um tempo atrás para o Pitanga, que é companheiro da minha querida Benedita Silva, minha tia. E a Manuela veio aqui, ficou aqui e fez até discurso. A bisneta da Benedita. Não quer vir aqui para ficar aqui? Hein? Deixa ela, vai ficar com vergonha. Ela não é só membro, a gente, ela é Vasco. Ah, ela é Vasco? Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o carinho, a atenção, dizer da alegria, Paulo. Trabalhamos nos últimos meses juntos, espero que a gente possa, a partir do ano que vem, estar juntos. Vou pedir licença a vocês, que ainda vou, ainda, num outro compromisso, que me escalaram para entregar uma placa em homenagem ao doutor Marfan, que, inclusive, é uma homenagem surpresa. E é meu amigo, eu queria... Eu vou te mandar já, já, o local para onde é. Eu acredito que seja um hotel aqui na Zona Sul. Estava marcado às 19 horas. Mas a Marta mesmo esteve comigo até há pouco, uma reunião grande com as comunidades, tiveram as operações no final de semana, então, nós nos atrasamos um pouco. Então, meu, muito, muito obrigado, Noel, de estar aqui, abertura dessa sessão, dizer da minha honra, Paulo, poder gozar da sua amizade, do seu companheirismo. Está bom? E parabéns, mais uma vez, aos familiares. Parabéns. E para cá, Noel. Sentar na mesma cadeira do André Siciliano, que é um exemplo da política no Estado do Rio de Janeiro, é uma honra que eu não mereço. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês não imaginam a emoção que eu estou vivendo nesse momento, porque, junto com o Paulo Bahia, eu vivi muitas tensões na minha vida pessoal e pública, principalmente naqueles períodos difíceis da vida pública no Brasil. Todos os democratas, principalmente daqui do Estado do Rio de Janeiro, mas alguns até de fora, que faziam as reuniões secretas na casa do deputado Mink, lá no Jardim, no Parque Guilherme, na casa do senador Nelson Carneiro, na casa do Arthur da Távola, lá na minha casa, na casa do Marcelo Serqueira. E todos esses políticos foram muito importantes na história, principalmente na história política, de um modo geral, mas principalmente na história da democracia no Brasil. Esses políticos tão importantes, eu me lembro que todos eles, de certa forma, eram assessorados pelo Paulo Bahia. todos recorriam ao Paulo Bahia para afinar detalhes de algum pronunciamento, alguma coisa, etc. Então, eu vivi com o Paulo Bahia e com esses políticos todos momentos muito emocionantes, muito difíceis da história da política brasileira, e acabamos conseguindo redemocratizar o Brasil. Portanto, eu me sinto mais homenageado que o Paulo Bahia, por ter tido o privilégio de fazer essa homenagem ao Paulo Bahia. Está certo? Você não faz ideia da minha emoção. E eu gostaria de agradecer muito a presença de Dona Alzira Bahia, mãe do homenageado, a Flávia Bahia, filha do homenageado, a Fernanda Bahia, neta do homenageado, ao Maurício Bahia, irmão do homenageado, cadê? Cadê o Maurício? Está lá. César Bahia, irmão do homenageado. Está ali o César. A Regina Costa, cunhada do homenageado. Está ali a Regina. A Lídia Calado, prima do homenageado. ao Carlos Henrique Tibiri Sá, amigo do homenageado. A Maíra Goulart, professora e amiga do homenageado. Cadê a Maíra? Ah, teve que sair. E a Priscila, nossa, chute-se. Aluna do homenageado. Agora, ser aluna do homenageado não é um privilégio seu, não. Todos nós somos, de certa forma, alunos do Paulo Bahia. Está certo? Então, não é um privilégio seu só, não. Mas, gente, é uma honra muito grande de ter tido o privilégio de estar homenageando o Paulo Bahia por uma iniciativa lá do nosso gabinete, de oferecer a medalha Tiradentes, submetida aqui à votação, foi aprovada por unanimidade nesta casa. E eu queria, então, começar a minha fala, Paulo Bahia, e a todas e todos presentes. O que é isso? Ah, tá. Dizendo boa noite às senhoras e senhores e às autoridades aqui presentes. E boa tarde, aliás, boa noite, com gosto e alegria das boas lembranças que esse momento me traz. Aliás, ótimas lembranças, lembranças de luta, lembranças de resistência, lembranças de construção da democracia, aliás, da reconstrução da democracia. Lembranças que incluem o nosso querido homenageado Paulo Rogério do Santos Bahia, ou apenas o nosso Paulo Bahia. Sociólogo, cientista político, professor universitário, o doutor Bahia. Nada disso, e eu afirmo isso com segurança, mas todas essas características dele não adiantaria se ele não fosse, na sua essência, um humanista. Isso é que é a base de todas as outras qualidades dele. O seu invejável currículo, que sempre o destacou nas análises políticas, não faz entender a sua imensa colaboração na formação cidadã e na transformação da sociedade brasileira. A sua indignação e flagrante incômodo com a violência, em especial no estado do Rio de Janeiro, nos mostram por que a sua luta ainda permanece viva e muito bem expressada nas suas atitudes, nas suas cartas e e-mails enviados à grande imprensa até hoje. Os seus projetos de pesquisa nos revelam o incansável interesse pelo social, pelos vulneráveis, pela injustiça, mas também pelas possíveis soluções e importância dos movimentos sociais. Há décadas nessa trilha dos direitos humanos nos deram esse presente que é o Paulo Bahia. A sua dedicação, as análises políticas e a sua formação no campo da ciência política nos privilegia, pois ao ler os seus artigos ou comentários nos enriquecem sobremaneira. Eu não posso deixar de destacar o seu artigo do dia 22 do 10 deste ano, no blog Eu Rio, em que, numa análise cirúrgica, ele traçou o resultado eleitoral, presidencial e as repercussões que ainda vemos nas ruas. As ruas, aliás, que sempre interessaram a você, meu amigo. As ruas de suas populações invisíveis. Eu não posso deixar de citar a sua incansável e reconhecida luta antirracista e a sua contribuição que sempre passaram pelos bancos universitários da resistência e construção da democracia brasileira. Só a sua atuação na educação não deixa dúvida sobre esse pequeno reconhecimento que aqui hoje promovemos. Que honra ser seu amigo, Paulo Bahia. Que honra poder participar desta homenagem que, ainda que pequena diante da sua representação, alegro-me em poder fazê-la. A medalha Tiradentes vem fazer justiça a esse profissional, a este ser humano que incansavelmente tem prestado serviço de altíssima relevância para o nosso Estado do Rio de Janeiro e para o nosso Brasil. A sua trajetória política e de atuação no enfrentamento ao cerceamento e às perseguições durante a ditadura colaboraram para essa sabedoria e equilíbrio sobre a política nacional e com muito mais propriedade sobre a política do Estado do Rio de Janeiro que você sempre participou tão de perto. como no Comitê Brasileiro da Anistia na década de 80 junto a outros companheiros seu inestimável trabalho junto às frentes progressistas ao governo do nosso Leonel Brizola o trabalho responsável frente à Secretaria de Direitos Humanos no Estado nos enche de certeza que esta homenagem está do lado certo da história. Como era o nome daquele restaurante ali em Ipanema que de vez em quando a gente se reunia lá também? Se lembra, não? Não, era na Farm de Amoelos Era na Farm de Amoelos Exatamente, tinha um nome assim muito legal também algumas reuniões secretas Jangadeiro Isso mesmo, Jangadeiro Havia um buchinho mais violento algum brasileiro sendo injustamente maltratado preso, etc. A gente se ligava e tal e corria para lá para o Jangadeiro para combinar o que a gente podia fazer para salvar aquela pessoa e tal Jangadeiro, isso mesmo Ai, meu Deus do céu Muita saudade também, né? Muita saudade Meu Deus do céu Nos enche de certeza então que esta homenagem está do lado certo da história do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro Como não citar a sua inestimável contribuição na elaboração da Constituição Brasileira de 1988 Quando eu era estava deputado federal constituinte e tive então o prazer de conhecê-lo mais profundamente ainda Lembro-me bem do seu trabalho junto ao competente e querido deputado Arthur da Távola e a todos os demais deputados inclusive a mim Bons tempos bons trabalhos e ótimos resultados Impressionante como eu me lembro que dezenas de deputados senadores e etc ficavam numa dúvida com relação ao assunto Liga para o Bahia Era incrível isso Eu sou testemunha ocular dessa história Eu só peço a Deus Bahia que ele me permita a oportunidade de continuar a desfrutar do seu convívio da sua inteligência do seu bom senso sempre tão presentes em seus artigos que nos brindam e nos fazem refletir sobre como respeitamos as diferenças e que sociedade nós queremos Obrigado Paulo Bahia de coração Muito obrigado por essa oportunidade que para mim foi um privilégio fazer essa homenagem a você Obrigado de coração Obrigado Muito obrigado Diga, Bahia Uma das formas de você estar sendo homenageado hoje é estar sentado ao lado da deputada Marta Rocha que é um exemplo de política desse país também Eu convido então a deputada Marta Rocha para fazer uso da palavra Boa noite a todas e todos Eu quero cumprimentar o deputado Noel de Carvalho que preside essa importante sessão que concede a mais alta comenda dessa casa de leis ao nosso queridíssimo professor Paulo Bahia Quero fazer um cumprimento especial ao nosso homenageado que reúne aqui seus amigos seus familiares seus alunos seus admiradores fazer um cumprimento muito especial a dona Alzira mãe do nosso homenageado linda de viver e através dela cumprimentar também muito carinhosamente Cristina na certeza de que parte dessa homenagem também é sua cumprimentar a Flávia e a Fernandinha minha querida que é vascaína como eu vou sair daqui com a obrigação de te ver um presente bem vascaíno e em nome delas cumprimentar todas as pessoas aqui presentes quando o deputado Noel de Carvalho fez a sua homenagem e aí eu também pedi a ele que pudesse estar presente nesse momento eu me lembrava de 1994 em 1994 eu era uma jovem delegada de polícia que ocupava um cargo de relevância no segundo governo Brizola e só poderia ter ocupado aquele cargo porque o governo do estado era comandado por Leonel Brizola que em 82 na sua campanha eleitoral disse que iria governar com as mulheres e com os negros e que quando volta na segunda gestão como vice-governador o nosso querido professor Nilo Batista e foi exatamente na ação das ações da polícia civil que eu conheci Paulo Bahia e conheci ele que ocupava um cargo muito importante no governo do estado sempre atuando nas áreas de referência dos direitos humanos do planejamento das políticas públicas lá se vão Paulo 22 anos e de lá para cá um dia sim outro também em algum momento Paulo Bahia e eu nos reencontramos nos reencontramos nos debates dos direitos humanos nos encontramos nos debates das questões da intolerância religiosa nos encontramos nos debates das políticas públicas e da necessidade do controle social das ações voltadas para a segurança pública e mais recentemente nos encontramos nos debates da política e na análise da política e eu vi hoje aqui uma frase do presidente André Siciliano que ele disse que Paulo Bahia sempre teve uma opinião precisa e qualificada é esse termo que eu quero apreciar nesse momento porque essa opinião precisa e qualificada que Paulo Bahia sempre teve sobretudo nos últimos anos na análise da política ela permitiu que nós fizéssemos nós candidatos ou não né mas políticos na nossa essência fizéssemos sempre tivéssemos sempre uma opinião muito muito depurada desse momento político que a gente vive né e o que destaca o Paulo a sua personalidade a sua figura pública é que além da sua extrema competência além da qualidade dos seus estudos políticos além da qualidade das suas análises né Paulo Bahia é um cavaleiro no exercício da sua função eu quero te dizer Paulo que ouvir de você análises políticas duras mas eram sempre trazidas com tanto carinho com tanta referência com tanta deferência que até as notícias duras eram mais leves de serem recebidas sabe Cristina até essas notícias duras né que faziam análise um momento político que a gente vivia elas nos traziam de uma forma tão generosa tão gentil que apesar de tudo nos dava força para conhecer aquele fenômeno político e para ser capaz né de que se não houvesse possibilidade de reverter aquele quadro político pelo menos fazer uma redução de danos que sempre foi muito importante então Paulo não é à toa que seus alunos estão aqui não é à toa que seus companheiros de luta dos primeiros momentos né e eu fico aqui é com um sentimento imaginando assim que momentos importantes você e Noel de Carvalho viveram na política desse estado né que honra que privilégio está podendo discutir a constituinte cidadã que privilégio está podendo contribuir para a construção do texto da constituição do nosso estado né que momento privilegiado de estar ao lado de Leonel Brizola numa construção de uma nova identidade política brasileira viver o enfrentamento da redemocratização então eu acho assim que isso traz para vocês né para você Paulo e aí quero estender isso também a Noel né uma uma oportunidade de vivenciar uma história que só nós que não pudemos vivenciar isso estamos aqui aprendendo com toda sua experiência e com toda com toda sua vivência nesses momentos de relevância para o nosso estado para o nosso país então a gente quando vive esse momento hoje que está aqui ao lado da sua família dos seus amigos dos seus alunos né nós estamos aqui para aplaudir de pé a sua trajetória é o mínimo que a gente pode fazer é aplaudir de pé a trajetória de um homem que consolidou né a sua vida política no engrandecimento do estado do Rio de Janeiro na certeza de que um dia poderemos dizer que fizemos parte de uma história em que foi possível vencer o racismo a intolerância a desigualdade e transformar esse país numa nação como bem dizem os portugueses de onde eu venho bem haja Paulo Bahia e viva a sua trajetória política nesse estado obrigada por essa oportunidade queria agradecer também a presença de Jonathan Bahia primo do Paulo Bahia querê o Jonathan daria queria agradecer também a presença de Mônica Azevedo prima do talia prima do Paulo Bahia e agora é chegado o momento solene da entrega da medalha tiradentes que é a maior honraria oferecida por este parlamento ao doutor Paulo Rogério dos Santos Bahia um reconhecimento a sua trajetória e contribuição acadêmica cultural e política não somente em nosso estado mas em todo o Brasil eu sou testemunha ocular disto a gente ia para Brasília com o prefeito Jarbas Stelman o Zé Bonifácio Carlos Zemir o tal de prefeito Noel de Carvalho também a gente ia para Brasília para peitar uma porção de questões graves que o Brasil estava vivendo e sempre assessorados pelo Paulo Bahia está certo foi uma honra muito grande de modo que agora o o a a a E aí A palavra, doutor Paulo Rogério dos Santos Bahia, nosso homenageado. Olha, o Noel disse que está emocionado, eu estou mais ainda, porque é que passa aqui, é uma cerimônia intimista. Agradeço ao Noel, essa medalha não é uma medalha só para mim, é uma medalha para a geração, a nossa geração, geração de 68, né, Caique? Que estávamos na rua e nunca saímos dela. Agradecer ao carinho do André Siciliano, presidente dessa casa, ao carinho da deputada Marta Rocha, que eu acompanho nos últimos 22 anos, né, Marta? Eu não sabia que já fazia tanto tempo assim, mas que tive um... Provoquei Marta durante a sua campanha de prefeita do Rio de Janeiro, provocava o tempo todo, e agora, na sua reeleição, e Noelzinho, deixa eu chamar de Noelzinho, porque a gente vem de longe. Então, eu queria já falar, eu preparei algumas coisinhas para dizer o seguinte, que a minha alegria de estar aqui hoje é que eu tenho uma relação como profissional e como militante com a Assembleia Legislativa, que é antiga. Eu entrei na antiga Assembleia Legislativa da Guarabara, em 1967, pelas mãos do deputado José Edson Zamarques. O deputado José Edson Zamarques, do subúrbio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, de Cascadura, colégio que eu estudei lá... Que ano falou aí? 1967. 67. 67. Era um garoto. Minha mãe tinha acabado de me matricular no colégio Souza Marques, e o colégio Souza Marques foi um divisor de água da minha vida, né, porque eu era um péssimo aluno e passei a ser um excelente aluno depois ali no Souza Marques. Então, teve um carinho muito grande com toda a família Souza Marques. E a questão do movimento negro, que o José de Souza Marques era um negro, um pastor negro, batista, e que ele tinha uma relação forte com o Luther King, e isso ativou muito as ações. Em 67, eu também conheci aqui, nessa casa, o Fabiano Vila Nova, que você conheceu, não é? O Fabiano Vila Nova, o deputado Alberto Rajão e o deputado Ciro Cortes. Todos de grande atuação na cidade do Rio de Janeiro. Talvez só o Kaique, o César, meu irmão, o Kaique, o Carlos Henrique Miranda Tibirissá, que é meu companheiro desde essa época, né? E você, Noel, porque os outros são mais jovens. E a minha mãe que ficava com medo de a gente ser preso na rua, né? Enfim, tem algumas histórias nesse sentido. É importante também, a partir de 1970, a relação com outras pessoas que não eram deputadas estaduais, eram deputadas federais, ou eram deputados cassados, como o deputado Miro Teixeira, o deputado Paulo Alberto Arthur da Távola, o deputado Modesta Silveira, que, aliás, foi quem me apresentou a Marta Rocha, né? Isso em 94. A partir de 1975, aí a minha relação com a Lerge se afunila mais. Já era a Lerge com a partir da fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. E aí a relação muito próxima com o deputado Alves de Brito, com o deputado Délio dos Santos, com o deputado Jorge Leite, com o deputado Cláudio Oacir, com o deputado Gilberto Rodrigues. Quase todos foram presidentes dessa casa. E eu tive chance de brigar com eles, de ouvir, ser ouvido, enfim, com posições diferentes, mas sempre com muito respeito por todos. A partir de 1979, eu tenho uma relação muito forte com a Lerge, com os deputados Raimundo de Oliveira e Eloneide Studert, que eram colegas, eram amigos e que se tornam deputados nessa época. Também, a partir de 1983, aí tivemos a campanha de 82, que perdemos a eleição, mas perdemos bem, né, Noel? Porque nós apoiavamos o Emílio Teixeira e perdemos o Brizola. E o Brizola foi muito carinhoso, como todos nós, nos acolheu imediatamente nessas discussões. Uma discussão muito produtiva com Carlos Mink, com Liste Vieira, que eram deputados recém-eleitos aqui nessa casa. A Lúcia, que era a Lúcia Arruda, não é isso? Deputada também, foi uma das primeiras deputadas estaduais nessa casa, e foi deputada por dois mandatos, enfim, junto com Eloneida, que voltou. A partir de 2003, uma nova fase. E eu sempre gosto de citar os nomes, não gosto de deixar de lado quem participou da minha vida. Com o deputado Sérgio Cabral, com o deputado Jorge Pisciani, que sempre me ouviram muito e me chamavam para dar opiniões em questões da casa e das comissões. A partir de 2014, com Marta Noel de Carvalho, até 2002, Marta Noel de Carvalho, André Siciliano, entre outros aqui da casa. Na luta política, eu e Noel estamos juntos desde 1976, desde a campanha de prefeito da cidade de Resende, do município de Resende, junto com José do Bonifácio, prefeito de Cabo Frio, junto com Carlos Emir, já falecido, prefeito de Macaé, e junto com Morena Franco, que eu sempre gosto de citar os nomes, que era prefeito de Niterói. E estava nesses agitos, depois caminhou para outros caminhos, mas sempre muito respeitoso com todos nós. Enfim, eu quero agradecer a presença da minha mãe, da minha neta, da minha filha, da minha esposa, de meus familiares. Quero agradecer a presença do César, que sempre foi um companheiro presente. O Maurício é o mais novo, sempre presente também. Minha filha, que hoje, ela não é uma militante política, mas ela é muito técnica na área do direito, é servidora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E sintetizando os alunos, da Maíra, que acabou de sair, e da Priscila, que hoje está aqui também, como de gerações diferentes de alunos, e que são cientistas políticos importantes para os próximos 50 anos nesse Brasil. Enfim, Noel, quero agradecer muito o seu carinho, sua dedicação, agradecer a sua esposa, agradecer aos seus filhos, aquele carinho maravilhoso. Você tem que ir lá, Marta, no hotel lá em Resende, um hotel fazenda maravilhoso. Enfim, agradecer a Marta o carinho que ela teve comigo durante todo esse período. Porque a Marta falou que me conheceu em 94. Eu era subsecretário de fazenda, do professor Sibiris Vena. Mas Marta me conheceu num momento difícil da minha vida. E foi ali que ela me ajudou muito, levada por Noel de Carvalho. Enfim, é isso. Eu agradeço a todos e vamos mais 50 anos, Noel. Vamos tocar mais 50 anos pela frente. Obrigado a todos. Obrigado a todas. Obrigado. Obrigado. Paulo Baía, no seu discurso, me fez lembrar que eu comecei nessa história então bem antes de você, cara. É, você começou antes. Você começou em 77? Não, 67. 67. 67. 67. Mas eu, em 64, eu fui preso. no dia 1º de abril de 64, eu fui preso porque o 2º Exército saiu de São Paulo para um confronto com o 1º Exército, que hoje é Comando Leste. E aí se encontraram em Resende, mas ao invés de se confrontarem, se confraternizaram. Aí meu pai disse, meu filho, vamos para a rádio defender o Estado de Direito, a Constituição, etc. eu falei, vamos. Aí fomos para a rádio, mas eram milhares, milhares, centenas de milhares de soldados, fuzil, metralhadora, tanque de guerra, jipão, um negócio impressionante aquele aí. Desde cruzeiro até quase que barra mansa, e principalmente ali perto da nossa casa, onde eu nasci, onde eu moro até hoje. Aí fomos para a rádio, eu e o papai, chegamos lá, arrepiamos, aí daqui a pouco apareceram 20 soldados com fuzil, e aí disse, tem alguns oficiais aí? Eu disse, não tem não, mas pode entrar e tal. Eu ofereci cadeira, eles sentaram, botaram o fuzil no colo. Aí daqui a pouco chegaram os oficiais. E os oficiais, Marta, como eu nasci, eu jogava no vôlei na seleção de Resende, então eu frequentava a academia militar intensamente, pelo menos quatro vezes por semana, a gente treinava lá, o nosso técnico era da academia, o nosso colega de vôlei era o filho de oficiais, etc. E muitos deles frequentavam o nosso hotel fazenda, então eram todos conhecidos. Aí os oficiais chegaram, aí eu disse, pois não, então pode entrar. Eles entraram e o papai arrepiando ali, eu também. Aí eles puxaram pistola, fuzil, o coronel Bezzi, botou uma pistola engatilhada dentro da minha orelha, e aí o papai disse, isso é uma violência, vocês mais do que eu, vocês juraram defender a democracia, defender o Estado de Direito, defender a Constituição, aliás, só juraram, não, vocês ganham um salário para isto. Aí eu, isso é uma violência, aí o coronel Bezzi cheguei com a pistola no meu ouvido, falou assim, seu Augusto, o nome do papai, não confunda rapidez com violência, ele quis dizer que estavam apenas sendo rápidos. Aí o papai, eu disse, essa não, professor, isso é violência, eu estou com a pistola engatilhada, com bala na agulha, dentro da minha orelha, e nervoso do jeito que o senhor está, o senhor vai acabar dando um tiro na minha orelha, no meu ouvido, vai me matar, isso é uma violência e tal. Aí ele falou, não ridicularize a coisa, menino, que eu tinha 20 anos de idade. Eu disse, professor, não precisa ridicularizar não, porque ela já é ridícula por si só e tal. Aí fomos presos, e o comandante da academia era o general Garras Tazu Médici, que depois veio ser presidente da República, mas nos tratou com o maior respeito, está certo, dentro do gabinete dele lá. Quando chegou 11 horas da noite, ele botou a mão no meu ombro e disse, meu filho, eu vou te liberar, você vai para casa, tranquiliza a sua família, diz que o seu pai vai continuar preso aqui, mas no meu gabinete, eu me responsabilizo pela integridade física dele, porque o governador da Guanabara já ligou para cá várias vezes, que era que mande seu pai para lá, que eles querem matar seu pai, mas eu me responsabilizo pela integridade física dele. Isso o general Garras Tazu Médici, ele disse, pô, general, obrigado, isso é uma honra e tal. Aí levanta-se o presidente da UDN, eu e papai éramos do PTB, levanta o presidente da UDN, coronel Leontino, bate continência para o general, disse, general, então eu peço a sua autorização para levar o Noel até a casa dele, para garantir a integridade física dele. Aí o general, autorização concedida, me levou até a minha casa. Eu disse, pô, coronel, o senhor podia estar torcendo para eu morrer no caminho, era menos um adversário eleitoral na próxima eleição. Pois bem, você vê que o bom caráter, o mau caráter, está em tudo que é lado, em tudo que é torcida de futebol, em tudo que é religião, em tudo que é profissão, em tudo que é lado político, tem gente do bem, eles serão pessoas do bem, com certeza. Pois bem, então eu vivo intensamente isso e graças a Deus vim conhecer o Paulo Baía, que foi um assessor e um professor importantíssimo para todos nós. Parabéns. Fala. Eu esqueci algo, eu esqueci algo. Eu esqueci algo. Em 87, a presença de Jandira Feghali nessa casa, que foi a deputada estadual mais votada em 1986, que eu tive o prazer de participar da campanha, não é, Caíque? Enfim, então isso, eu estou com muita referência no Carlos E. que me era daqui, que ele viveu comigo nas ruas desde menino. Nós tínhamos 15, 15, 16 anos, quando estivemos em 68, enfim, 17, 17 anos, era um pouquinho mais velho, que era, fizemos agora uma irresponsabilidade, Marcos, que foi no meio da pandemia comemorar os 53 anos da passeata dos 100 mil aqui na Cinelândia. É isso, não é? Perdão. Eu recebi um bilhetinho aqui da nossa chefe aqui dizendo que precisamos encerrar. Precisamos encerrar, então vamos encerrar. Então, finalizando, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e todas. Muito obrigado mesmo de coração pela presença de vocês e reiterar o nosso respeito e admiração ao nosso homenageado de hoje. E também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. TV Alerj, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som e os assessores do meu gabinete. Tenham todos uma ótima noite porque vocês merecem. Obrigado. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.